Fomos realmente surpreendidos com a qualidade desses animais. Genética de qualidade, realmente. Inclusive, esse ano eu quero participar. Vou procurar a Fazenda Magna, do Sr. Evandro Piscinatti, do Sr. Valdeiro Magna Piscinatti. Estamos aqui na Fazenda Renascer, em Nova Canaã do Norte, com o Sr. Paulo Henrique Beledelli, o proprietário, para falar um pouquinho também dos animais da Fazenda Magna. Muito obrigada pela participação, Sr. Paulo. Há quanto tempo que o Sr. compra da Fazenda Magna, do Evandro e do Valdemar? Aproximadamente uns sete anos. Nós compramos touros deles. E como é que é a qualidade desses animais que o Sr. adquiriu? Olha, desde a primeira compra, nós não conhecíamos os animais que eles produziam. E fomos realmente surpreendidos com a qualidade desses animais. Tanto é que fomos para comprar, me lembro, para comprar dois, três animais, acabamos comprando praticamente dez naquela oportunidade. E não paramos mais de adquirir esses animais deles. Por quê? Justamente vendo o resultado a campo da genética dos touros que nós havíamos adquirido. Estamos aqui ao lado do Sr. Celso Sela, proprietário da Fazenda Cabala e do Rancho Sela, para falar um pouquinho aqui também dos animais da Fazenda Magna. Sr. Celso, muito obrigada pela participação. Boa tarde, eu que agradeço o convite. A Fazenda Magna oferece genética de qualidade? Genética de qualidade, realmente. Inclusive, esse ano eu quero participar, comprar mais algum exemplar. Olá, gente! Estamos aqui para fazer o cliente satisfeito com o Sr. Helio Ponce da Fazenda Trivelato. Muito obrigada pela participação, Sr. Helio. E há quanto tempo o senhor vem investindo em reprodutores, investindo em genética de qualidade? Eu quero agradecer o Sr. Rafael, o senhor convite. Olha, Léo, Rafael. Eu, há mais de 25 anos, eu venho investindo em tomas melhoradoras. Mas na época, como só tinha animais atipistas, o qual conduziu meus animais ficaram muitas batrezes, muito levantadas, com muita carcaça, carcaça, né? Quando eu vi que essas vacas vinham, eu procurei, pensei, não, eu tenho que procurar animais que vão baixar, conduzir um bezerro mais baixo, mais alto, é, o caixão, com mais carcaça, mais costela, né? Produzir bezerros mais pesados, né? Aí, o que eu pensei? Bom, eu procurei a Fazenda Magna, do Sr. Evandro Piscinati, né? O Sr. Valéa Magna Magna de Sinati, né? Para procurar, ainda aí, eu comprei os touros deles, e o qual, esses touros, hoje, estão reproduzindo animais, bezerros na desmama, mais baixo, mais alto, do chão, na pele, e bezerros que eu estou desmamando por 8, 9 meses, é, um peso médio de 230 a 260 quilos, né? O Sr. Valéa Magna de Sinati, né?